A-a-a-a, não vai dizer que não vai ser assim A-a-a-a, você está tentando se desviar de mim A-a-a-a, não vai dizer que não vai ser assim A-a-a-a, você está tentando se desviar de mim Aquele teu jeito meigo Mas que boca tão bonita Aquela noite no cinema Gravei meu sorriso em meu poema Como provas de amor Falando de tudo que eu amo Você está no pôr do som Até do amanhã, do amanhã, do amanhecer Falando de tudo que eu amo Você está no pôr do som Até do amanhã, do amanhã, do amanhecer A-a-a-a, não vai dizer que não vai ser assim A-a-a-a, você está tentando se desviar de mim A-a-a-a, não vai dizer que não vai ser assim A-a-a-a, você está tentando se desviar de mim Vou te seguindo pelas ruas Não sei se já me percebeu Que ainda te amo mais do que eu Eu, 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 eu Eu gostaria De ser amado Com você Eu, eu, eu Eu gostaria De ser amado Com você Falando de tudo que eu amo Você está no pôr do som Até do amanhã, do amanhã, do amanhecer Falando de tudo que eu amo Você está no pôr do som Até do amanhã, do amanhã, do amanhecer Eu, eu, eu Eu gostaria De ser amado Com você Eu, eu, eu Eu gostaria De ser amado Com você Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu